Da cidade para o mato com o menino do mato, eu tô aqui com o jacaré do Papa Amarelo que José me resgatou e quero mandar um abraço pra José. Vou tá aqui pegando ele, vou soltar ele no mesmo lugar que eu soltei aquele outro. E tô aqui com um bocado de ajudante. Eu vou tá pegando ele aqui pra mostrar melhor a vocês. Eu vou tá pegando ele. Tá aqui pegando ele. Tá aqui pegando ele. Tira a corda aqui. Aqui eu tô com o jacaré do Papa Amarelo. Que eu peguei ele, resgatei. Ele tava machucado ainda, cuidei dele um tempo. Já tá um pouco melhor as feridas. E eu fiz o curso com o André Maia pra tá aqui capturando ele. E a força dele é só pra fechar a mandíbula, pra abrir com um pouquinho de fita. Ele já não consegue. E aqui ó... Jacaré do Papa Amarelo, a espécie. E aqui ele ainda tá jovem, tá pequeno. Aquele outro que eu soltei era maior. Embaixo, ó... Aqui ele sai, fica na areia em algum lugar que bata sol, pra ele poder se esquentar. E aqui ele vai poder se alimentar de peixe, de... Aqueles cagados de água, de animais mortos. Vai ter muito alimento pra ele. E o olho ele tem como uma membrana pra poder nadar debaixo d'água. E é quase do meu tamanho. Ainda falta um pouquinho. Vou tá aqui soltando ele junto do outro. E aquele giro que ele tava dando é conhecido como giro da morte, que ele usa pra desmembrar as presas. Aqui ele vai poder se alimentar de traíra, de tilápia, de cará, de cagado. E José, tu só pega cagado e peixe ou já pega jacaré? Vou tá aqui soltando ele. E se for um casal, aquele outro que eu soltei vai se juntar com esse. Provavelmente uma hora vão se encontrar aqui. Tá aqui cortando a fita. E a fêmea, pessoal, ela põe ovos aqui na beira e fica protegendo o ninho de predadores que venham a comer. Tchau. 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 Tchau.